Olha, é sempre bom falar de esportes aqui na Rede Imigrantes. E hoje eu vou conversar com o Breno Everling. Ele é professor da garotada aqui que sonha em ser jogador de futebol, né Breno? Mas como é que é esse trabalho com essa criançada? É uma grata satisfação poder estar à frente desse trabalho aqui no Concórdia Atlético Clube. Há bastante tempo o Concórdia não tinha um trabalho na categoria de base. E na minha pessoa, juntamente com o presidente Igor Braga, a gente idealizou esse projeto. De estar difundindo aqui a categoria de base dentro do Concórdia. De poder estar trabalhando um pouco da formação, né? Tanto do cidadão como do atleta. E para quem sabe no futuro a gente poder colher frutos desse trabalho. São quantos garotos aqui? Hoje aproximadamente 45 atletas, né? Trabalhando com a gente todo dia. E um trabalho árduo, né? Diário. E a gente vem dando sequência de um trabalho que começou aí já há mais de três anos com essa turma. E agora aqui no Concórdia, o Concórdia nos abraçou de uma forma assim sensacional. E é muito gratificante poder ser recebido dessa forma. E para quem sabe aí no futuro próximo a gente colocar o Concórdia no lugar onde ele merece estar. Bom, você falou para mim a questão de transição desses garotos. Como é que funciona, Breno? É, essa garotada a gente começou com eles lá no CTA Amigos, né? Na ABB, no futsal. Isso já tem três anos que essa garotada está com a gente. E aí é uma faixa etária de 13 para 14 anos. Então nessa fase a gente já faz essa transição para o futebol de campo. E essa é a parceria que a gente fez com o Concórdia para poder continuar dando sequência nesse trabalho. E como é que as pessoas podem fazer para colocar os seus filhos? É só acessar a nossa página no Instagram, né? Concórdia Atlético Clube. Lá tem todos os contatos, onde possam estar fazendo contato, fazendo a sua pré-matrícula. Para que possa estar ingressando aqui na equipe do Concórdia, na categoria de base. Bom, a gente observa que o gramado está bonito por causa também da chuva. Ou seja, é um espaço favorável à prática esportiva. É, com certeza. O campo muito bem cuidado. O clube por inteiro muito bem cuidado. Então a gente fica muito grato de estar aqui nessa nova casa. Isso é importante. A forma que fomos recebidos pelo presidente, pelos diretores e pelos próprios associados. Isso nos traz uma segurança para que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade. Muito obrigado pela entrevista aqui na Rede Imigrantes de Comunicação. Nós viemos aqui fazer uma visita ao campo do Concórdia e conversar um pouco com o professor Breno para falar dos trabalhos desenvolvidos aqui na nossa cidade. Repórter Leandro Brito. Legenda Adriana Zanotto